Um projeto do Laboratório Sisseco, da fábrica Centro de Ciência e Viva de Aveiro e das entidades da Universidade de Aveiro, que vos dá boas-vindas a todos. Estão-me aqui a informar que já não há lugares aqui em baixo e abriu a sala de cima. Se faz favor, dirijam-se ao andar de cima, parece-se. Estão certas no chão. Estão-me a dizer que este evento da Universidade de Aveiro agora vai ser organizado a partir desta sessão, como estão a ver aqui no Teatro Aveirense, porque tem sido um sucesso e hoje com os convidados temos mais sucesso está garantido. Eu vou passar a palavra para Nuno Camarneiro, que é cientista da Universidade de Aveiro e também escritor, como sabem, e é o nosso moderador permanente deste projeto. Muito boa tarde a todos. Vejo com enorme felicidade que voltamos a ter uma casa cheia. Embora nos tenhamos mudado aqui para o Teatro Aveirense, não imaginava que viesse tanta gente. Portanto, quer dizer que o projeto está a ser bem aprilhido e quer dizer que vale a pena continuar. Certamente, vamos continuar. Eu agradeço mais uma vez ao Cisseco e à Fábrica de Ciência pela iniciativa e por me terem convidado para coordenar a iniciativa. Agradeço-vos a vocês por terem vindo e aos meus dois convidados, meus ilustres convidados, como se costuma dizer, e com bons motivos, por terem aceito este pedido, por virem aqui e por se predisporem a vir falar de amor, que é um tema difícil. Eu vou começar por fazer uma curta apresentação dos convidados, embora talvez não fosse necessária, mas é sempre útil. O Sérgio Bedinho nasceu no Porto em 45, começou por estudar Psicologia, mas rapidamente se dedicou ao teatro e à música, tendo lançado o seu primeiro álbum de originais, chamado Os Sobreviventes, em 71. Seguiram-se outros 16 de originais, para além de colaborações, álbuns ao vivo, coletâneas e bandas sonoras, etc. É, sobretudo, autor de muitas músicas que todos, provavelmente, sabemos de cor. O Primeiro Dia, a noite passada, é terça-feira, um brilhozinho nos olhos, Lisboa que Amanhece, Dancemos no Mundo, só para dar alguns exemplos. Às vezes o amor, estamos ao cada lado dessa música, tudo músicas que, muito provavelmente, basta dizer o título e ela já está a correr aqui na playlist. E, a parte da sua produção musical e de algumas incursões pelo cinema e pela televisão, Sérgio Vinha é também autor de livros infantis, de poesia, tem um belíssimo O Sangue por um Filho, da ACI de Alvin, e de crónicas, reunidas em 2012, no livro Caríssimas 40 Canções, com ilustrações de Nuno Saraiva. E eu aproveito para dizer que, caso não tenham reparado, talvez não todos, mas boa parte destes livros estão lá fora, à venda, portanto, se quiserem, podem comprá-los. Paulo Ribeiro Claro nasceu em Viseu, em 1960, é professor associado com a agregação no Departamento de Química da Universidade de Aveiro e membro do SICECO. Licenciou-se em Química e doutorou-se em Ciências pela Universidade de Coimbra, em 87. Leciona na área de Química Física, onde também desenvolve a sua atividade de investigação. Tem-se dedicado à divulgação e comunicação de Ciência, com participação ativa na Organização das Olimpíadas da Química, desenvolvimento de demonstrações de Química, apresentação de cafés de Ciência, como, por exemplo, a Química do Amor, e colabora regularmente em programas de rádio. Recentemente, foi investigador responsável pelo projeto multimédia A Química das Coisas, que passou na RTP, e é o coordenador das atividades de promoção e divulgação no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. Espero não me ter enganado na biografia de nenhum. Se foram mais que 16 de originais, se foram 20, depois de ver a pressão... Era para tu poderes dizer isso. Estando apresentados os convidados, acaba agora a difícil tarefa de apresentar o tema de hoje, que é o amor. Estão-me aqui a dizer, antes de mais, nós vamos ter perguntas no final da sessão, mas para... Esperamos que antes de final, aliás, esperamos que esteja final e que haja perguntas. Mas para que não se crie um caos, eu pedia que escrevessem as vossas perguntas. Vão estar uns assistentes com uns cartõezinhos e esferográficos, então podem escrever as vossas perguntas, depois haverá uma pequena seleção e no final, então, vamos respondê-las. Dizia eu, então, a propósito do amor, que é uma tarefa difícil, porque, embora falemos muito de amor, e o procuremos muito, e até o recantemos, mas ninguém sabe definir o que é. E vão tentando os poetas, que são, talvez, os maiores especialistas de amor, e, mesmo esse, pelo menos em Portugal, não conseguem melhor do que uma não-definição. O amor é foquear sem se ver. De resto, versos que há menos que o Sérgio também usou numa música. Então, mas se há uma coisa que não se vê, que não se ouve, que não se cheira, que não se toca, será que existe mesmo? Ou terá sido uma invenção humana? E se não é amor, isso que sentimos, afinal, é o quê? Há uma personagem num conto do Júlio Cortázar, ou Júlio Cortázar, um autor argentino, que diz, a certa altura, Vem dormir comigo. Não vamos fazer amor, é o amor que nos vai fazer a nós. E eu, aproveitando esta deixa, passando aqui a conversa para o Sérgio, perguntava-lhe se somos nós que fazemos amor ou é ele que nos faz a nós? É ele que nos faz a nós como força misteriosa, não é? E realmente, quando falaste dessa dificuldade em definir e explicar, ele é definido muitas vezes poeticamente, ou por palavras, muitas vezes, que são um bocadinho ao lado da intenção, no dia a dia. Ele é definido também de uma maneira rigorosa, mas escapacente a todas as definições. A palavra amor, aliás, é uma palavra que, desde logo, tem exceções múltiplas e, como tal, também tem expressões múltiplas. Porque o amor, quando estamos aqui mais aproximados, provavelmente estamos a falar do amor amoroso entre duas pessoas, etc. O amor, existe o amor filial, o amor paternal e maternal, existe o amor entre irmãos, existe o amor, enfim, da ausência, existe a saudade, que pode ser uma forma de amor também, não é? E, portanto, se calhar, tínhamos que restringir aqui, um bocadinho, o campo, porque penso que o que estamos também a definir aqui é do impulso amoroso e daquilo que, dos seus reflexos também, os seus reflexos na criação, não é? Quer dizer, como é evidente, eu, muitas vezes, falei de vários tipos de amor nas canções, não quer dizer que sejam exclusivamente canções de amor, as que são tidas como canções de amor, elas misturam outras vivências. Portanto, o amor é uma vivência que pode existir com mais, de uma maneira mais negativa, de uma maneira mais empolgante, de uma maneira mais efêmera, de uma maneira mais duradoura, de uma maneira mais vivida também em circunstâncias difíceis e pode ser uma coisa absolutamente que tenha consequências, e tem muitas vezes, consequências dramáticas e até trágicas, como se sabe. Há muitos assassinos por amor, não é? Mas é um assunto que é, em si, tão essencial que é difícil de definir. Já agora, aproveitando essa tua leixa, uma música de amor é sobre o amor ou é sempre sobre outra coisa? Isso é, estás a falar do título do Raymond Carver, do que falamos quando falamos de amor, por exemplo. De facto, estamos sempre a falar de outra coisa também, não é? Ou seja, a própria, digamos, a própria definição, traz um lastro que extravasa a definição em si, não é? O que eu considero que, se tivesse que catalogar, não gosto muito de catalogar estas minhas canções, porque elas, na essência, cruzam géneros, cruzam, cruzam, assim, temas, eu não gosto muito. A palavra narrativa ficou, ultimamente, um bocadinho agasta, que eu não sei se é, mal recomentar. Não, porque, a certa altura, começou-se a usar a torta de direito, o Sócrates usou, não sei quantas vezes, lá nas entrevistas, etc. Mas não é, não é que não é para falar de Sócrates. Pode ser para falar de filósofo, não é? Mas, sim, outras formas. Portanto, eu tenho, as canções são, tenho muita dificuldade em definir se aquela canção é política, se aquela é social, se aquela é de amor, se aquela é de... São pessoas de polícia, são de interrogações, muitas vezes, afim, filosóficas ou para-filosóficas, há muitas interrogações nas canções. E, sobretudo, eu gosto das canções que cruzam esses... que fogem à definição. Até tem uma canção chamada a definição do amor. E, sim, aí, tenta definir o amor, aliás, invocando, como estavas a dizer, primeiro o Camões, onde há uma interrogação que diz amor é fogo que há de seis ver, etc. Completamente descontente. E, depois, a canção começa a dizer que o poeta de todos os poetas me conceda boa estrela. É, sim, uma invocação para pedir a ele inspiração. Que a estrela de todos os astros me permeie na lapela. E, depois, acaba por dizer, no refrão, uma coisa que não é uma definição poética, que é uma cor que dá na vida é uma luz que dá na cor. Não é? Portanto, essa é a noção da cor que dá na vida. Pode ser um estado de paixão, pode ser efêmera, etc. Da luz que dá na cor. E, depois, acaba por dizer dor desertiva sem doer, voltando ao Camões. O Camões é, de facto, estrenário, porque ele era um vivencial no âmbito. E, portanto, ele praticou o amor e o amor físico e também o venera na sua poesia lírica. E, aliás, diz uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, eu canto mais do que conheço. No fim de contas, do que aquilo que sei. Ele, ao cantar, digamos, está a descobrir e está a transmitir, o que ele sente e o que há misterioso nesses impulsos. E agora, como? É engraçado, porque isso dizia, dá-me um pouco a esta ideia. Acho que faz algum sentido que cantar ou escrever sobre o amor é também, de alguma maneira, fazer uma espécie de uma experiência sobre o tema do amor, não é? Sim. Que é algo que nos leva agora aqui para o outro lado da mesa. Deixa-me só dizer uma coisa. Quando falaste que os poetas, e nos poetas em Portugal, os poetas cantavam o amor, e eu penso que a ficção, também, muitas vezes, falaste os poetas que falam do amor intensamente e de uma maneira, se calhar, que vai mais fundo que muita poesia. Trato com estas coisas. Provavelmente, não é? Provavelmente, e, claro, o melhor, debruçam-se mais sobre vertentes algo diferentes. Sim. Talvez a poesia vá mais para o lado sensual, não sei, não aviscaria a dizer. Mas, então, aqui, do lado das outras experiências sobre o amor, eu reformava a pergunta inicial, o amor era uma coisa que já existia antes do ser humano, ou fomos nós que o inventámos? Ora, boa noite a todos. Ah, isto é uma pergunta engraçada. É assim, o que já existia antes do ser humano, isto é, se existe nos outros seres. Sim, isto é uma coisa exclusiva nossa. Não, pois. Ora bem, os cientistas que estudam o tema, já encontraram, e encontram facilmente, diversas características fisiológicas, ou, talvez até dizendo melhor, neurobiológicas, do amor, que são, pertença, de alguma forma, de vários animais. Aliás, nós fazemos um pouco isso. Quando a pessoa diz que o rapazinho anda a arrastar a asa a uma menina, nós estamos, obviamente, a compará-los a um galo e uma galinha, ou a uma pomba. Portanto, há realmente uma parte daquilo que nós chamamos, que designamos o amor romântico, que tem uma base biológica que é muito comum entre a espécie humana e as espécies animais. Eu vou só dar dois exemplos, talvez simplificando, ou apenas um. O amor romântico considera-se normalmente que tem três fases, e em cada uma das fases existem certos compostos químicos que atuam sobre o nosso cérebro e desencadeiam certas emoções, certas sensações, sei lá, como na paixão, aquela coisa das borboletas no estômago, ou a perda de apetite, ou depois, numa fase de evolução para um amor de ligação, um amor de longa duração, existem algumas hormonas que criam essa ligação entre os indivíduos. Uma delas é até conhecida, e lá a atenção que vou fazer sucesso, pela hormona de fidelidade. Esta parte eu já sei. E, curiosamente, a informação mais relevante acerca do papel da tal hormona chamada vasopressina na fidelidade dos pares foi obtida através do comportamento de duas espécies de ratos-campos. Portanto, a informação científica vem sobretudo daí. Nós sabemos que ela atua, digamos, em diversas espécies, inclusive a espécie humana, mas a informação original vem dos ratos. Portanto, há uma parte, efetivamente, do amor romântico que tem muito a ver com o processo biológico da reprodução. Depois, há outra parte, que é aquilo que nós nos colocamos em cima, que é eu não estou a imaginar que os gorilas gravem coraçõezinhos nas árvores ou que escrevam poemas nas folhas. Portanto, há aqui uma outra componente que realmente é muito específica, eu penso que é muito específica da espécie humana. E penso que também é um pouco essa componente que os poetas frequentemente mais exploram e que se explora mais do ponto de vista mais intelectual, até ao nível de sentimentos, acabará a perceber mais essa componente. É engraçado que o Seja falava aqui justamente dos vários tipos de amor e os gregos tinham diversas palavras para amor. Tinham o Eros, que era o amor sensual, tinham a Filia, que era o amor fraterno, tinham o Ágata, que era o amor pelo divino. Do ponto de vista químico, haverá algumas trocas, substâncias, alguma coisa de comum entre estes três, ou mais, tipos de sentimento ou do ponto de vista mais orgânico que estamos a falar de coisas completamente diferentes? Muito provavelmente não. Vamos lá ver. Quando eu fui desafiado por uma jornalista que fazia um programa, não sei se agora está aqui presente, ela testa que eu digo isto, mas eu vou dizer, foi uma jornalista chamada Catarina que me desafiou para um programa de rádio sobre a influência da química no amor e que me levou a estudar o assunto. Eu não estudo o assunto do ponto de vista profissional, ou seja, não faço investigação sobre o assunto, faço pesquisa bibliográfica, vou ver o que é que os outros já descobriram, o que é que eles têm estado a estudar. E a primeira coisa que me surpreendeu foi a quantidade enorme de grupos de investigação de que andam a trabalhar no assunto. Cientistas que tiveram opções de carreira interessantes, ao contrário de mim, estão a estudar o humor. E as informações que vão sendo recolhidas, obviamente os cientistas fazem muito isso, quando tentam estudar qualquer coisa de novo, começam por aquilo que é mais evidente. Vamos estudar o efeito mais forte. Portanto, por exemplo, a fase mais estudada do humor é a fase da paixão, que é aquela fase turbulenta. Essas fases, essa fase da paixão nomeadamente tem associada a um sentimento de gratificação, de satisfação, que está ligado a alguns compostos químicos, como um deles o mais conhecido é a dopamina, que nos faz sentir felizes com pequenos sucessos. Pensa-se que é a dopamina que é responsável por aquele ar, aqueles sorrisos todos que fazem os apaixonados ah, ele olhou para mim. Provavelmente é devido adoramente. Mas, essa sensação de gratificação por qualquer coisa que nos corre bem está também associada a outros tipos de amor. Nomeadamente até, eu li há pouco, eu trago aqui uns quantos artigos científicos mais para apoio moral que não os vou ler, mas é possível que estão aqui, não é? Eu posso, se alguém me contestar, eu posso dizer alguém. é um vice-de-cientista. É um vice-de-cientista, não é? Exatamente. É uma meclada de os citar. É, exatamente. Em que, alguns cientistas demonstram que a própria organização social em que frequentemente o indivíduo se sacrifica em prol da sociedade e isso vai desde as abelhas, as formigas até à espécie humana, todo esse comportamento está associado a sentimentos de gratificação que, de alguma forma, fazem também parte de um pequeno desmovo amor. Tudo isto, de alguma forma, estará interligado. Talvez não tanta faz a paixão, mas de... Sim. Ou também. Ou também. Também, porque os vários fenómenos são um pouco complexos e, felizmente, ainda não totalmente compreendentes. Ainda dá margem para nós terem alguma imaginação. O Paulo falava aqui das diversas fases do amor, a primeira fase da paixão, depois do amor mais continuado. Será que no tratamento poético ou artístico pode tratar todos esses tipos de amor e todos eles têm peso igual? Ou há sempre aquela propensão a tratar a paixão como... Sim, a paixão é inevitável, digamos, dentro do discurso poético. Quer dizer, instigou muita boa e também muita má poesia. Eu contava há bocadinho a reagir um bocadinho quanto à história do poeta. É só por uma razão. É porque uma pessoa dizer-se poeta parece que se auto-justifica e pode ser um mau poeta também. E muitas vezes há aquela coisa ah, não, eu faço poesia e aí depois o discurso é extremamente doloroso. Pronto, mas isto era só mesmo sobre o que eu considero que é às vezes não sobrevalorizado. E na próxima canta-lo e canta-lo como cantas. Não, claro. Mas eu adoro a poesia então não é nada contra. Mas o que eu acho que há muita coisa que se calhar não iria só recorrer aos meus exemplos mas desde sempre que o amor na canção trovadoresca por exemplo que exaltou não só a paixão mas o amor cortês que de certo modo é uma forma de solução porque o amor é uma forma de solução também e portanto nisso a paixão pode digamos intensificar e até tornar um bocadinho tola também no bom sentido digamos aquilo que se pode fazer por paixão mas ao longo do tempo o amor foi sempre pela intervenção sobre si mesmo não é? Quer dizer além desse ímpeto que nos faz criar o que eu acho é que para lá daquelas que são consideradas canções de amor puras há muitas outras que estão mais uma vez a transitarem de fronteiras não é? De repente diz-se uma frase no meio de uma canção que desvenda qualquer coisa sobre o amor que não é uma canção sei lá há textos que o fazem o Bob Dylan em alturas fulgurantes havia frases que de repente desvendavam qualquer coisa que era insespeitado para a canção que era não é? Muitas vezes eu nas minhas canções naturalmente cruzo o género um dos casos talvez mais claro é o do Domingo no Mundo falaste há bocado o Domingo no Mundo perdão Dancemos no Mundo começa a perder e também tem Mundo Dancemos no Mundo é uma canção que que me foi inspirada por uma reportagem fotográfica do Expresso em que mostrava belas fotos a preto e branco casais que estavam separados por barreiras casais e pessoas que se amavam se chamarmos assim barreiras religiosas barreiras rássicas barreiras de preconceito vário afastamentos ideológicos etc israelita e paquistina ou pessoas que à busca de soldados um preto e uma branca etc pronto simplificando e a canção vai se desenvolvendo com um desejo de estar com o outro de superar essas barreiras e depois o refrão é um refrão ingênuo que diz eu só queria dançar contigo sem corpo visível portanto corpo que não pode estar ali presente dançar com um amigo se fosse possível dois pais de sapatos levantando pó dançar com um amigo só e aqui o amigo e o amor andam juntos até porque a aromatização do amor na ausência tem muito também de amizade as cantigas de amor sim mas havia as cantigas de amiga e as cantigas de amor aí havia uma certa diferenciação entre percebendo que isso é considerado as cantigas de amiga embora depois na prática não é bem tão diferente como isso mas havia um pouco essa exaltação da distância de um certo platonismo da ausência da saudade quantas contas a dizer amar amigo levais comigo ao mar de vivo e banhar-nos zemos nas ondas e banhar-nos zemos nas ondas é assim uma coisa que é de uma canção de amigo e o amigo quando se fala do amigo fala-se do amor não é? portanto mesmo aí a diferença já está muito tênue e era interpenetrado eu peço-lhe desculpa não gostava de aproveitar a oportunidade para comentar uma coisa acerca dessa característica que nós também conhecemos de o amor frequentemente saltar barreiras as barreiras religiosas as barreiras rácicas até e isso é uma coisa curiosa porque eu acho que isso está muito relacionado com a parte mais biológica da química do processo eu acho que em algumas circunstâncias as pessoas não optam por escolher um parceiro lado-lado dessa tal barreira seja uma barreira social seja uma barreira são pura e simplesmente atraídas por ela porque o processo de seleção do parceiro tem muito a ver com ainda tem muito a ver mesmo entre nós mesmo na espécie humana ainda tem muito a ver com o processo biológico seleção do melhor par para reprodução há várias experiências feitas com voluntários humanos em que se verifica que as pessoas consideram mais atraentes nomeadamente os cheiros das pessoas que são mais compatíveis ou mais complementares geneticamente com elas isso é um teste muito famoso que eu digo genericamente por testes t-shirts celadas não é que não é t-shirt molhado a t-shirt sepada é que basicamente se pede aos voluntários ou às voluntárias para utilizar o t-shirt durante 3 dias sem tomar banho e depois essas t-shirts são colocadas em umas caixinhas e há outros voluntários do sexo oposto que vão cheirar as t-shirts e dizer humm este t-shirt eu gosto ou ou este t-shirt eu não desgosto assim tanto é tudo assim e quando se faz o perfil genético quer dos que usaram os t-shirts quer aqueles que preferem o cheiro verifica-se que efetivamente são perfis genéticos o mais complementares possível e há ainda quando eu falo nisto normalmente as pessoas perguntam assim ah e aquela coisa sim então nós transmitimos a informação que o cheiro tem aquela coisa dos perfumes nós então ao fazer nos perfumes estamos a mascarar-nos estamos a tentar vibriar e eu na altura nas primeiras vezes que me falaram nisso disse bem não sei não li nada sobre o assunto mas agora já li há alguns estudos não foi cientista há alguns estudos interessantes que revelam que as pessoas preferem perfumes que amplificam as suas características não é que eles escondam é que amplificam todos nós temos preferências por perfumes para nós próprios que não são ou pelo menos entre os voluntários esta é a tendência que não são os perfumes que gostamos de se sair nos outros eu queria só acrescentar uma coisa a isso quando se fala dessa digamos desse impulso primordial da reprodução etc atenção porque o amor homossexual que é muito presente se não é mais presente do que há muitos armários mas quer dizer não visa como na essência isso no entanto há uma atração e há um amor portanto é mais uma pergunta como afilação exato essa é uma pergunta que eu como o Nuno apresentou eu faço alguns que festeciência tentativas de motivar as pessoas para o estudo da química basicamente essa é a minha recomendação que eu vos faço estude em química aprende-se muito fica a saber muita coisa e nessas nessas sessões normalmente aparece essa pergunta porque realmente há todo um conjunto de concursos comportamentos que parecem ser explicados visando a reflexão e há efetivamente os comportamentos homossexuais em que o amor existe efetivamente em que os estudos que existem que são muito poucos ainda dizem que as reações que são idênticas às dos casais heterossexuais ou seja as reações aos cheiros e aos comportamentos que são idênticas não existe ainda na literatura científica uma explicação muito completa de qual é a importância do mecanismo mas há algumas especulações a saber de sua importância em termos de coesão social em termos de papel que tem na própria sociedade mas é que também isso é efetuado há um período sobretudo no princípio da adolescência e pré-adolescência em que há digamos algo mais homossexualmente ativo quer dizer experimentação sim entre homens entre rapazes entre si entre raparigas entre si que também está presente nos animais de resto também está presente nos animais de resto sem observar muitas vezes e portanto acho que também há aí uma sequência biológica mas também sociológica que talvez ajude a explicar mas enfim eu estava a pensar no outro caso onde essa questão do cheiro também não não tem funcionado muito bem que é no caso do incesto ou no caso da maia ou tinha uma disfunção qualquer e não conseguia sentir o cheiro ou apaixonar por uma por uma irmã aí há uma uma genética que é muito que é muito próxima não é? se há outro desvio ao caso padrão não sei pois eu estou a perceber estas coisas nos estudos que bem os estudos que os químicos fazem em laboratório são coisas muito simples temos um frasco com água e um reagente não há absolutamente mais nada juntamos outro e vemos o que é que acontece quando se tenta fazer um estudo sobre o efeito dos compostos químicos me divido a coisa é muito mais complexa primeiro porque não é possível retirar os outros regentes todos eles continuam lá todos depois porque não é possível fazer esta coisa de juntar uma gotinha a ver o que é que dá e portanto esta descrição que eu faço é uma tendência que se observa mas é sempre uma tendência com dispersão há sempre exceções e eu queria aproveitar eu peço desculpa eu peço desculpa eu queria aproveitar só para dizer que quando estamos nesta conversa nós frequentemente associamos o amor romântico com aquela visão que nós temos à nossa própria visão cultural um homem e uma mulher genericamente falando mas há muitas sociedades em que é possível um homem ter quatro mulheres legítimas penso eu eu ainda hoje estava a comentar isto com um colega e já não me lembro onde é que li mas li há algures que numa numa região do Tibete o número de mulheres é tão baixo que uma mulher quando casa casa com um homem e os seus sete irmãos eu atenção eu não tenho há lá há um filme chamado uma noiva para sete irmãos eu aviso o que eu preciso fazer eu não me lembro onde é que liaste a informação por favor por favor antes de fazerem as malas para o Tibete confirmem a minha visão o que eu queria dizer é que mesmo a título a título de poesia e da forma como se aborda o amor obviamente nós estamos muito formatados para a nossa sociedade aquela canção aquela cançãozinha do eu tenho dois amores naquela sociedade ah é então mas porquê casaste só com dois não é? é engraçado há toda obviamente esta questão do amor e na parte mais erótica mais sexual do amor obviamente tem fins reprodutivos também tem esses fins reprodutivos e nós sabemos também aliás já o Schopenhauer falava muito disto antes ainda do Darwin vir aparecer como atividade da relatividade da evolução eu sou físico da evolução natural em que explicava estas coisas as estratégias diferentes para por exemplo para a solução e eu estava aqui a pensar será que toda esta enfim toda esta arte de cantar e de escrever sobre o humano será que há aqui um efeito também será uma estratégia também de sedução ou não mas quer dizer mas escrever ou criar criar-se sempre alguém e há inerente uma estratégia chamamos assim é uma palavra que pode ser usada na guerra como não de nós uma estratégia de sedução sim nós queremos convencer o outro nós queremos o o ouvido comparado muito a moral convencer este convencer não é bem não é bem só pela razão é pelas sensões e no caso da música que ainda por cima tem algo que é tão inexprimível tão difícil de agarrar as palavras conseguem-se agarrar porque estão digamos tem fios que os ligam a coisas concretas a coisas concretas a música é uma coisa mais em si mais abstrata mas sim mas eu acho que eu tenho que se tasse no fim de contas a ter uma estratégia de sedução perante alguém que é um ouvinte imaginário no caso ou um leitor imaginário e assim como o ficcionista também já sentes isto tu queres o agradar a alguém não é necessariamente preservativo não é? este agradar é no sentido nobre às vezes é rasteiro não é necessário não se trata ou se trata assim imagino eu há alguns casos que não mas pronto mas o que eu estou a dizer é que há realmente uma na criação essa transmissão da vontade que o outro goste é tão simples como isto não é? quer dizer e não é tão repito não é uma coisa que deixe de ser nobre ou que seja menor é menor ou maior depende mas são menores ou maior mas pronto mas é isso mas há sim e além dessa defunção entre aspas também pode resolver pode ajudar a resolver amores ui mas isso depende se são os meus ou se são os dos outros ou fazê-lo ou se são os meus não acho que nunca fiz nenhuma canção para me redimir ou para não nunca acho que nunca fiz nenhuma canção para me redimir ou para me desculpar dizer estás a ver que bom que isto é não acho que nunca fiz não faz parte do meu funcionamento não as minhas canções mais vivenciais ou mais próximas da realidade não são autobiográficas em si agora elas apanham elementos coisas que eu vivi mas muito transportes para onde se instala uma metaficção percebemos assim não é quer dizer e portanto tem a ver comigo mas não tem a ver comigo é logo e tem a ver com muitas outras pessoas quer dizer são coisas que muitas vezes eu observo e que apanho porque acho que fazem parte de mim não é aquela uma canção de distência que eu já fiz há muitos anos de distência há muitos anos chamada segunda andar direito que tem seis minhas de canção quer dizer que era um casalzinho ela de canção é de facto algo que eu pesquei em algumas rupturas que eu tive na minha vida e reconciliações mas não foi uma coisa que eu realmente as quais eu tivesse uma consciência no sentido de eu vou dizer isto porque tem a ver com a minha vida e com esta pessoa não só são transposições elaborações as coisas transformam-se tanto que já não tem eu não posso simplificar só pela narrativa de uma realidade aliás eu acho que isso é que depois as coisas transformam-se tem um valor simbólico mesmo de frases muito banais elas eu adoro frases banais quando elas e usas porque elas se transformam tem um valor simbólico dentro de um contexto hoje sou de uma pouca não sei quantos e tal mas tem um valor intrínseco dentro de uma assim de uma pensão descontextualizada ganha uma força sim há pouco falou da questão da fidelidade é uma questão que tenho certo uma coisa é conseguir sentir o amor e conseguir tê-lo de volta outra coisa é mantê-lo há estratégias químicas digamos está a estudar esse processo às estratégias que nós tínhamos para manter há uma química diferente da sedução e depois do amor de longo curso sim eu pensei que ele me ia perguntar quanto tempo é que dura a fase da paixão eu acho que não perguntou como é que se mantemos a fase do amor de longo duração já agora posso fazer as duas perguntas porque uma só começa quando a outra vamos lá vamos lá digamos desmascarar isto a passagem ao amor estável é uma promoção quando a fase da paixão corre bem está bem? às vezes as pessoas dizem que eu gostava de viver uma paixão eterna isso é como estar o tempo todo no nível 1 no jogo só acaba o jogo e passa para o nível 2 e a duração da paixão tem muito a ver com esse com o processo de reconhecimento entre o casal e decisão se a coisa vai resultar ou não se a coisa resulta passa a ser então a fase de amor de longa vida e duração e todos os compostos químicos que coloquei que terizam a paixão e de facto existe já um número muito razoável de compostos que se sabe que tem a sua atividade alterada nos apaixonados alguns até nem se percebem bem porquê um dos artigos que eu aqui tenho também recente é sobre um fator de crescimento neural que é uma molécula que estimula o crescimento de células nervosas que está muito aumentada durante um tanto quando se faz o questionário aos apaixonados e isso se verifica que as pessoas estão efetivamente apaixonadas aquilo tem um nível muito acima do nível médio e quando os apaixonados voltam e se lhes perguntam ainda estás apaixonado eles dizem assim ainda estou porque o nível o nível neural está bastante alto e depois eles voltam e quando estás apaixonado eu digo assim estou estou e já estão mentindo porque aquilo já baixou ou seja os cientistas já conseguem é perigosíssimo é bastante perigos cuidado mas é para lá essa parte eles já conseguem quando se passa então para a fase do amor na ligação realmente todos todos esses compostos voltam basicamente aos seus níveis normais o que é bom porque ninguém aguenta sem dormir e sem comer também volta aos níveis normais então são conhecidas pelo menos duas moléculas por enquanto ainda estamos por aí duas moléculas que garantem essa ligação entre os parceiros uma delas é a ocitocina que é conhecida como a hormona do carinho porque tem muitos outros papéis mas um deles também é o de facilitar realmente a aproximação entre estranhos nos animais e nos ensaios que se fazem com jogos em que é preciso apostar dinheiro com proposta dos voluntários que são expostos à ocitocina aceitam sempre para as propostas como coração verbo a ocitocina não é perto mas a atenção que a ocitocina tem muitos papéis no corpo humano e as senhoras saberão certamente que em doses elevadíssimas é ela que provoca a dilatação do colo uterino para desencadial parte mas é essa ocitocina que se espera que crie a ligação entre os parceiros juntamente com a tal vasopressina que é a tal hormona da fidelidade aquilo que os cientistas pensam é que estas duas substâncias atuam no cérebro criando uma ligação entre a imagem da pessoa amada e o agradável que é a forma como ela nos trata basicamente o racino é assim eu sinto-me muito bem com o que ela me faz portanto eu amo-a e o truque agora respondendo especificamente especificamente ao Nuno o truque para manter esse amor de longa duração não tem segredo nenhum é tratar bem a outra pessoa acarinhá-la os carinhos e entendam carinhos em toda a sua extensão os carinhos libertam a ocitocina e libertam a ocitocina e a ocitocina atuam no cérebro como uma espécie de carinho que é este ou é este a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida isso também estará presente noutro tipo de relações que temos sei lá imagino com um animal de estimação essa troca de carinho eu comecei por falar com a cabrinha mas liguei a minha boa senha só nesse sentido estou a validar pois provavelmente pois provavelmente como eu disse estes compostos químicos têm diversos papéis no nosso organismo por exemplo a vasocicina é um exemplo um exemplo típico a vasocicina quando foi descoberta não foi por ser hormona da fidelidade se não tinha batizado de fidelina descobriu-na como vasocicina porque chamaram-se vasocicina porque ela controla também digamos a pressão arterial controlando a diureia portanto evita é um ok retenção urinária provoca basicamente a retenção de líquidos e dessa maneira aumenta a tensão arterial mas também está associada a mecanismos de construção da memória não se sabe bem como mas as pessoas necessitam de vasocicina para construir a memória e se calhar isto entronca novamente constrói-se a memória de boas reportações é capaz de estar tudo relacionado eu só perguntei já fui trocado por um gato ah ok os destes não tenhas mais quatro já não vai passar a ver sobre as relações de longo curso tens algumas músicas pelo menos aquela que falaste há pouco em que está tendo essa questão cotidiana do amor cotidiano do dia a dia é também uma dimensão que normalmente é um pouco mais rara diria eu ouvir-se em canções há muita tónica conhecida pela paixão por aquelas coisas o cotidiano no fundo e do envelhecer quase sim do envelhecer e há canções que realmente que realmente quase fizeram a súmula disso como a de Jacques Brel que é na chansão de avias à mão etc que fala digamos do percurso todo e do que foi nisso de torrencial e de terrível e ao mesmo tempo de empolgante agora eu também falo muito das eu falo muito sim tenho percurso mas também falo muito do fim do amor porque faz parte quer dizer há uns emboscadas dizem esta dor em que nos vejo nos vejo quase no fim e há uma ocação que diz que se chama o fim de tudo que diz o fim de tudo é um recomeço e olha eu bem que mereço tratar bem do melhor em mim que é essa coisa da regeneração quer dizer quando está soído muitas vezes efetivamente no fim de uma história amorosa sabemos-lhe assim contudo que isso pode ser depois de se tornar degradado e eu acho que uma das coisas que é também da vida e é muito da vida é a degradação do amor ou do sentimento amoroso não é? com ele vem com ele vem muitos comportamentos muito desadequados muito desajustados aliás o ciúme que é também um lado realmente autodestrutivo do amor mas que existe e que também é preciso praticá-lo e lidar com ele quer dizer não é não é não é ele é mais um armário não é quer dizer mas que nem quem diga aquilo que o ciúme é o sal do amor não é não acho por acaso não acho mas pronto eu não acho eu não acho nada quer dizer eu acho que alguma coisa com que temos que lidar e nomeadamente no estado de paixão ele é um outro um fator que está mais mais presente e mais organicamente e quase de pele também presente não é nesse estado de paixão porque o estado de paixão é também um estado que conquista muitas vezes e portanto é facto que mas estava a dizer que o fim digamos de um amor e o reconverter se isso numa nova energia está presente em várias canções minhas porque acho que esse até que as suas canções são especificamente de amor acontece com o primeiro dia é um percurso em que se perde qualquer coisa primeiro está-se bem anda-se sozinho passa-se das ruas bem devagarinho etc mas depois perde-se qualquer coisa depois perde-se o pé e depois há uma espécie de reconversão das forças e das energias de olhar para nós mesmos e depois no fim brinda-se aos amores com o vinho da casa que é esta casa que está agora aqui às quais eu brindo e também é engraçado um pouco como na ficção quer dizer na última sessão tínhamos aqui o Valdeiro Gmein dizia ele que obviamente não é interessante contar a história de alguém que está feliz continua feliz pode ser feliz eu conheço canções felizes de amor sim mas há um drama há uma propensão a ir buscar histórias infelizes ou dramáticas ou problemáticas isso é um bocado como a história dos atores que dizem os melhores propensões são os do mal porque é assim aquilo que puxa para um lado teu que não é tão que fazem só de bonzinhos não é tão interessante muitas vezes mas diz não estava a pensar há os casos dramáticos como naquela música do Chico Buarque eu sou funcionário ela é dançarina e que tem horários diferentes e não se encontra portanto o amor diz que há uma impossibilidade essa canção do Chico Buarque é a velha piada da mulher a dia do guarda noturno é uma piada recorrente digamos da impossibilidade da vida cotidiana é mais isso é mais da vida cotidiana da vida cotidiana preencher assim e isso acontece não acontece só em casos extremos acontece que as pessoas chegam a casa muitas vezes desempregos não tem tempo um para o outro não tem tempo para os filhos não tem tempo para muitas coisas que deveriam ter tempo e portanto isso é é transversal e será que a ciência tem alguma coisa a dizer sobre o ciúme? eu estava a pensar nisso porque eu recordo de ter procurado e vou já encurtar a minha intervenção dizendo não encontrei de fato não há assim pronto existem estais moléculas muito associadas aos sentimentos da paixão as mãos a transpirarem ou assim há coisa ou não conseguir dormir ou sentir-se bem esse tipo de coisa até o facto da paixão ser obsessiva houve uma professora italiana na universidade italiana de Pisa que estudava a doença maníaco-adversiva e depois por uma razão que eu não sei qual necessário também estudar os apaixonados e descobriu que os níveis de serotonina nos dois grupos são muito semelhantes portanto quando nós dizemos que o amor nos enlouquece se calhar estamos a dizer realmente que é mesmo assim o amor paixão é de alguma forma uma doença obsessiva e isso pode dar uma forma de explicar o ciúme mas não existe não encontrei nenhum trabalho que disse atenção quando os níveis destes são muito elevados ou daqueles muito baixos a pessoa vai ter comportamentos isso aí não encontrei mas quando falamos da fidelidade isso não é também não vem com isso digamos o ciúme visto que quer dizer é uma porção naquela fidelidade não é uma palavra que eu gosto muito gosto mais de outras estudialidades mas vem com isso o ciúme não é portanto uma coisa também devia ser tão sim mas quando quando se fala quando os cientistas referem a fidelidade estão a referir a fidelidade do indivíduo em relação ao seu parceiro ele pode ser perfeitamente infiel e continuar ciumento sim é portanto é sim nem sei para uma razão causar não é comportamento e ciúme não é engraçado o Paulo dizia que em relação ao ciúme não foi estudado como várias questões ainda estão por valer por estudar que tipo de contributo é que é que a ciência poderá dar um bocado difícil como esse ou seja qual é o que é expectável que é sempre difícil a ciência enfim nós nunca conseguimos imaginar para onde é que ela vai nem o que é que pode dar senão não o fazíamos mas até onde é que será que podemos ir neste campo o que é que é expectável que possamos ou nos próximos tempos vamos fazer nas próximas décadas as boas notícias são com licença que eu vou traduzir o nosso conhecimento atual da neurobiologia do amor romântico permanece muito escasso são as boas notícias ainda temos muito para estudar agora já existe efetivamente alguma consciência e alguma noção de que mais tarde ou mais cedo vai ser possível enviar uma tripulação a Marte e mais tarde ou mais cedo vai ser possível ter um comprimido que permita as pessoas manterem-se ligadas amorosamente não anseio por esse dia mas estou a referir especificamente a isto para mim eu vou explicar qual é que eu entendo que é a dificuldade a dificuldade está um pouco naquilo que eu já referi antes que estes compostos químicos que são associados às diversas fases do amor também têm no organismo muitas outras atividades eu falei daquela coisa da vasopressina para a fidelidade mas eu não recomendo a nenhuma senhora que injete a vasopressina no marido porque ele pode se tornar eternamente fiel ou seja mais importante eventualmente que o nível deste ou daquele composto é a composição do cocktail e onde é que atua portanto eu acho que isso vai ser sempre uma barreira difícil mas entre os artigos que aqui trago trago um de um departamento de ética de Oxford em que os três autores descobrem justamente sobre o assunto desta forma que é mais tarde ou mais cedo vamos arranjar um comprimido que permite duas pessoas que já deixaram de se amar que se voltem a amar esse comprimido poderá ser oferecido às pessoas em processo de divórcio como alternativa mas a questão ética que os senhores discutem é outra os senhores acham que em alguns casos não deve ser oferecido como alternativa deve ser obrigatório volto a dizer eu não aceio por esses dias eles especificam alguns casos em que haja interesse de terceiros nomeadamente em algumas circunstâncias no interesse das crianças dos filhos eles acham que pode ser eticamente correto não dar às pessoas a opção do divórcio e obrigá-las a tomar o comprimido mas pronto como eu disse isto está ainda ao nível das viagens tripuladas a Marte nós acreditamos que vão acontecer tecnicamente ainda não é possível ou se calhar tecnicamente a Marte já é possível mas vamos pensar a um planeta qualquer em Alfa Centauri qualquer coisa assim tecnicamente ainda não é possível mas nós podemos acreditar que vai acontecer isto também estou a perguntar a questão dos químicos das substâncias químicas no amor mas a verdade é que nós fazemos uso de bastante e se pensarmos no álcool por exemplo quantos quantos casais não se teriam formado talvez se não houvesse a influência da administração do álcool no momento no momento correto aí há outra coisa que anda perto disso e que é por exemplo a sugestão da castração clínica nomeadamente no caso da pedofilia recorrente e até de ser pedida pela própria pessoa não é? de ser uma maneira dele saber que não vai mais fazer aquilo é uma pergunta também mas quando começamos por aí começamos a falar da utilização de compostos químicos em algo que não tem a ver exatamente com o amor romântico mas com tudo aquilo que anda à volta não é? nós temos alguns compostos químicos realmente muito responsáveis não eu não estava a pensar em termos do álcool estou a pensar por exemplo em termos da pílula que provocou digamos o senhor liberalizou de alguma forma libertou a mulher de alguma forma e é uma revolução mudou o tempo de amor mudou exato com as possibilidades com as possibilidades temos algumas descobertas interessantes que eu tenho acompanhado com atenção que é no campo dos chamados afrodisíacos há uma empresa chamada Palatin Technologies que descobriu acidentalmente isto parece que é uma história recorrente descobriu acidentalmente um composto que é afrodisíaco efetivamente provoca desejo sexual e estavam todos entusiasmados a comercializá-lo mas depois daquilo descobriu-se que também provoca hipertensão e a FDA para isso nunca vamos usar porque nós não autorizamos não queremos ver as pessoas começarem a cair a cair o caso do Viagra também é um tema o caso do Viagra também foi descoberto acidentalmente ainda por cima muitas muitas das descobertas digamos dizer o LSD foi descoberto acidentalmente também porque era outra coisa e há coisas que fazem crescer os pelos e que originalmente eram usadas para outras coisas sim é verdade é verdade há muitos casos da ciência são recorrentes isso é de alguma forma até um dos seus lados fascinantes quando se não houvesse maçãs não havia Newton não é? não até parece que a história não é não existe mas pronto apanhando aqui a deixa da tepila que de facto veio evolucionar as nossas valores amorosos não sei se vai evolucionar o amor mas as valores amorosas certamente e até aproveitar agora que entendo aqui o Sérgio tu saíste de Portugal em 65 e foste para Genebra sim porque estive a Genebra dois anos e Genebra inicialmente sentiste que o amor era diferente lá quando essa questão mais libertária ou seja era não é verdade não estou do que eu estou do que eu tu devias do que te contavam não não isto é isso aí entra isso aí entram vivências de um rapaz de 20 anos que pela primeira vez vive sozinho e portanto em relação a Portugal se notavam muito essa diferença sim notava mas também estava numa cidade de Geneve que era uma cidade com gente de muitos países nomeadamente na universidade com gente de muitos países onde necessariamente se encontrava gente diferente e esse e é de facto que também corresponde a uma liberização dos comportamentos não é mas que dizer isso vai tão tão simples como isto eu vi certos filmes que tinha visto em Portugal com mais 20 minutos porque tinham cenas consideradas inconvenientes moralmente e sexualmente mas também sim nos comportamentos claro mas também como digo não consigo dissociar isto do facto de eu preciso para a primeira vez viver sozinha e portanto ser mais fácil o acesso a tudo isso não é quer dizer é só isso não tem nada a acontecer está dito em relação a essa questão da ética obviamente todas estas aplicação de químicos tem depois implicações éticas e pode até podemos correr o risco de ser farmacêuticas que se forem explorar nestas vias de o amor um dia ser só para quem tem para quem o pobre custear será que uma das coisas que por vezes as pessoas procuram e até se tornam viciadas nisso são aquelas sensações intensas da primeira paixão eu não sei se nas canções às vezes diz que não há amor como o primeiro e se quimicamente tem uma explicação é que grande parte dos nossos sensores saturam isto é são como campainhas que a primeira vez que se toca ele basta tocar assim ele leva e faz um barrião à medida que o tempo passa aquilo depois nem a murro e por esse ponto de vista é perfeitamente justificável que a primeira paixão da adolescência tenha um impacto na pessoa que depois já não se consegue repetir mais tarde e às vezes as pessoas procuram isso e até se tornam há casos de digamos quase de vício de pessoas que saltam de paixão para paixão sem nunca aceitarem passar para a fase do amor e vão precisando doses maiores vão precisando doses maiores como que conseguem ter aliás eu tenho em conta que a plateia razoavelmente jovem nunca perdeu a oportunidade para referir isto que é atenção que os sensores são mesmo saturáveis o que significa que se eles saturam com as pequenas doses que nós desenvolvemos naturalmente pela libertação de dopamina porque eu estudei muito para um exame e consegui uma boa nota eu sei que a maior parte dos que estão não percebem o conceito de estudar muito mas há aqui uma boa quantidade de alunos mas que eu já ouvi mas essa 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 são pequenas doses há drogas de abuso portanto de pacientes que imitam o efeito da dopamina no cérebro basicamente saturando os sensores e um dos problemas principais que há nas pessoas que passam por uma fase com um certo tipo de drogas uma das quais por exemplo estou-me a recordar mais dois especificamente a cocaína não é que digamos o abandonar a cocaína seja um processo em si fisicamente difícil o que acontece é que eles se queixam muito a vida deixa de ter cor as coisas são aborrecidas basicamente porque perdem a capacidade de sentir a alegria das pequenas coisas na medida em que o tal campainha já recebeu demasiados murros e a pequena dose não funciona perde a paixão pela vida é um pouco isso é um pouco isso a descrição melhor que eu encontro para isso é que a vida perde a cor fica um bocado preto e branco aliás há outra canção que fala depois muito disso porque será que a paixão agora finda será que de amor se move ainda e assim o desenho há cor se junta o desenho há cor se junta é um bocado isso agora essa coisa que estavam a falar dos estimulantes artificiais como é evidente sim provavelmente uma suturação mas está quer dizer o que resulta o que resulta de muitos deles inclusive o alcool digamos é que uma falta de inibição e isso pode ser um indutor dos comportamentos de curto prazo de paixão até porque fala-se muitas vezes disso em relação ao exas e também de ser um desinibidor que parece que está tudo bem e que portanto embora lá apaixonarmos toda a gente sobretudo aquela ou aquele portanto isso mas eu percebo perfeitamente que isso há um efeito de saturação isto é um bocado como aquelas coisas que há um momento em que há uma retura enche enche não tem não pode expandir mais e há uma retura de uma falência de sistema e eu penso que isso é uma metáfora que é completamente reconvertível para muitas histórias de amor por razões boas e más a certa altura o vaso deste não tem para onde sair já agora estava aqui a pensar obviamente como tens a experiência de pessoas que te devem dizer que se apaixonaram ao som das tuas músicas ou que sim às vezes é um bocadinho embaraçoso qual é a relação que tens com isso é uma coisa chata é uma coisa não é não pode ser pode ser um bocadinho embaraçoso num outro caso já te convidaram para o padrinho de casamento o que te aconteceu o que o que já te convidaram para o padrinho de casamento não não mas outro dia avou assim um casalzinho muito jovenzinho muito assim muito setinho que foi ter comigo ao camarim depois de um concerto e disseram assim sabe qual foi a nossa música de casamento e eu já espero é o primeiro dia do resto da tua vida ah mas depois eles tiraram as as alianças então uma das alianças dizia hoje é o primeiro dia e a outra aliança dizia do resto da tua vida do resto da minha vida e eu achei achei bem pronto achei que aí já ganharam pronto aconteça o que acontecer no futuro ok pronto não corre nada bem mas achei mas aquilo surpreendeu porque pronto eles disseram a canção está bem é o primeiro dia vocês casaram-se e tal mas depois eles surpreenderam-me com isso não é? agora há pessoas que vêm ter comigo e me dizem coisas um bocadinho inesperadas não é? que é ainda hoje à tarde no café e o Pedro assistiu a isso o Pedro Pomo estava alguém que disse muito obrigado por bons momentos que passei consigo e isso também é uma forma de amor não é? quer dizer eu valorizo isso e sou bem evidente genuíno ao responder não é? porque é uma é uma forma de comunicação que não quer mais do que aquilo não é? e é gratuita em si e portanto vale muito mas também houve momentos embaraçosos uma vez um tipo assim com a boina assim com o árbitatói a dizer apá eu que é a tua cação um espetáculo eu te me fiz no futebol apá fizemos amor apá eu e a minha namorada aquilo com aquilo e eu a pensar não na canção mas no próprio o você conseguiste voltar a cantá-la? a dizer que estou a vir a morada é o pronto e melhor aqui uma claque de futebol a ouvir a música sim eu posso posso agora fazer eu tomar quase a postura do anfitrião um colega meu que não pode estar aqui presente disse se lá estivesse havia de vos perguntar se o essas coisas do amor e até a própria poesia não é um acto egoísta em si apenas egoísta e não mais do que isso a justificação dele é razoável de explicar tem a ver com aqueles mecanismos que eu disse de gratificação nós mesmo em termos da digamos em animais que vivem em comunidade em que o indivíduo se sacrifica pelo bem pelo bem comum voltamos desde as abelhas até à espécie humana essas coisas acontecem assume-se que existe um mecanismo no cérebro que o gratifica por isso que o faz sentir bem por isso o que é de alguma forma normal também seria um bocado estranho eu ser simpático com alguém e sentir-me mal por isso hoje mas agora levado ao extremo será possível dizer que realmente nós nos apaixonamos porque isso é bom para nós nós escrevemos poesias e cantamos canções porque isso é bom para nós estamos a ser apenas egoístas tem que ser bom para nós mas o egoísmo também digamos a palavra egoísmo é ego e o ego ao construir-se e ao partilhar também ao construir-se torna-se mais forte mas também ao partilhar no caso de um criador algo que vai para os outros é egoísmo é egoísmo é egoísmo não mostrar a ninguém era isso que eu ia perguntar quer dizer o que é que é mais egoísta é a pessoa escrever uma excelente canção e nunca a cantar a ninguém ou tentar espalhá-la o mais possível para que seja admirado por ela não nem uma coisa nem outra quanto a minha ser nem uma coisa nem outra eu sei que não eu sei por exemplo que aqui felizmente muita gente conhece as minhas canções e sinto-me contente com isso mas também sei que basta passar solteira com a Espanha que não conhecem e noutros sítios do mundo e etc portanto nem toda a gente pode conhecer e nem toda a gente é conhecer e também portanto nem uma coisa nem outra agora é engraçada a noção de se ter algo escrito algo tão pessoal e tão íntimo que não se queira partilhar com ninguém e também há casos de escritores de outros artistas de outros que só querem que coisas sejam publicadas depois da sua morte e às vezes cinquenta anos depois e como o Kafka também queria que se escrevem todos as suas coisas e se queimassem e tínhamos perdido tudo isso o Max Brown exatamente o Max Brown mas portanto uma coisa e outra acho que são justificados é bom como tenha dito já antes eu acho que digamos que as artes digamos assim são feitas para serem partilhadas de facto eu acho que o amor foi em artes acho que o amor é uma arte aplicada é acho que tem que ser uma arte aplicada aplicada assim como por exemplo o teatro ou o tal num palco ou canções digamos é uma arte aplicada digamos que se aplica a outras formas de comunicação nós estamos aqui com as pessoas digamos estamos a aplicar a nossa o que nós pensamos com os outros acho que o amor o amor também é só existe se for aplicado aplicado não é é um bocadinho não é não é no duplo sentido é se for aplicado a qualquer coisa a qualquer pessoa há um sentimento do outro é um sujeito é um sujeito já que falámos várias vezes de poesia eu imagino que a maior parte das pessoas conheça o sério justamente pelas músicas não sei se todos conhecem a sua vertente de poeta e eu queria lhe pedir não o livro está está a ver não foi o Sérgio que pediu para ter isto ou eu que acho que é um belíssimo livro de poemas e eu vou pedir ao Sérgio para ler aqui um poema se eu puder a gente ele ainda aceitar sim e depois então vamos passar às perguntas a questão está muito coordenado sim ele falou há um bocado disso há um alguns amores alguns perdão alguns problemas aqui sobre o amor à primeira vista que é um que é um sentimento que é estranho porque existe também quer dizer o chamado amor à primeira vista e que há uma coisa tão forte que a pessoa fica presa àquilo e isso é quase como um sentimento inevitável e há uma canção precisamente há uma canção um poema que se chama O Destino Súbito que começa por dizer não deu para decorar a tua cara girou e já tínhamos desaparecido mas o olhar foi de frente e ficou na face do prisma e na memória primeira incubação na terra do nunca o destino súbito quando muito mais tarde tendo aprendido as leis da perspectiva vi os teus olhos numa clara reta um claro dardo curvado só por esse riso que sabemos viver das vidas anteriores e que o sonho tido de véspera confirmou-se conforme o original não digo que passei a acreditar em tudo mas acreditei em tudo nesse momento não deu para decorar a tua cara por outro lado saber que fui a partir daí ou seja agora dona do meu destino como se costuma dizer vamos então ler aqui algumas perguntas do público eu tenho aqui a primeira que diz havíamos de falar disso de amor na era digital sem cheiro ponto de interrogação e ainda assim navega ponto de exclamação Paulo de facto num amor digital neste amor por internet que vamos tendo e por telemóvel o cheiro está está ausente não é? é provado embora o cheiro não seja a única forma como as pessoas se reconhecem entre si eu devo dizer que acho muito interessante este início de poema do ponto de vista da química porque não deu para lembrar curar a tua cara mas deu para topar o teu cheiro e nós fazemos isso de uma forma inconsciente nós não sabemos nós não temos consciência disso há experiências que mostram que os homens identificam claramente como sendo mais sexy o cheiro da roupa t-shirt de mulheres na sua fase de ovulação a fase absolutamente mais fértil isso explica algumas coisas e portanto essa comunicação dos cheiros é efetivamente muito mais importante que o que se parece eu não posso deixar de perder esta oportunidade de alertar os homens para uma coisa gravíssima as lágrimas das mulheres baixam a testosterona dos homens entre 15 minutos a 2 horas isso é possível uma informação útil isto é uma informação útil a experiência é muito interessante nós depois podemos discutir-la mas é uma experiência muito simples basicamente são repelhidas lágrimas choradas e os homens cheiram-nas sem saber o que é que são e é desmedida a testosterona e ela baixa depois é aquela conversa um homem não chora não sei o que é mas agora os outros tipos de reconhecimento que existem têm essencialmente a ver com a visão obviamente têm a ver com a própria voz as pessoas que têm adolescentes em casa sabem que os rapazes tornam a voz mais grossa quando estão a falar o telefone não é normal eu também faço isso como eu disse ainda há pouco eu acho que faço isso sempre que tenho que pedir um favor a alguém que do outro lado é uma senhora eu faço isso mas não é de propósito realmente o amor digital essa relação digital acho que subverte um bocado a este processo eu reconheço mas lá está nós voltamos àquilo que eu já disse há pouco em cima de toda esta neurobiologia existe digamos a nossa cultura a nossa sociedade e nós muitas das vezes orientamos as nossas escolhas e os nossos comportamentos por padrões sociais por comportamentos aprendidos porque mas realmente eu eu tenderia a a dizer que essas relações percentualmente serão mais falíveis que as outras mas isto estou a dizer só porque tenho que dizer alguma coisa não é claro bem também é verdade nós nos habituamos a tudo não é porque quantas pessoas não namoravam por carta às vezes que namoravam meses a chegar portanto aerogramas não é sério não sei se tu tens alguma coisa a dizer não mas o amor digital que é com o dedo não nos dias mal nos dias mal o que é que ter dito isto há aqui uma pergunta que acaba de ser a mesma que é quimicamente como é possível funcionar uma relação à distância não é bem a mesma coisa mas é parecido falo também exemplos oxitocina libertada através do contacto físico imagino uma falta disso mas há riscos mas isso toda a gente sabe aquele ditado popular longe da vista longe do coração não foi o que me inventei efetivamente há riscos uma relação à distância pode resultar mas corre mais riscos que outros e a última pergunta que eu aqui tenho da Elizabeth Figueiredo diz passei uma parte da tarde a ler o poema do Daniel Filipe A Invenção do Amor escrito antes de 1974 e que é muito mais do que um poema de amor talvez por isso a minha pergunta seja o amor é subversivo não apenas individual mas coletivamente o que é que se entende por coletivamente quer dizer até o amor da pátria e por isso e por causa do amor pela pátria morrem muitas pessoas será que é bem aplicada a palavra não é verdade quer dizer ou pelo menos romanticamente ou pelo menos o digamos que são convencidos a isso e até é verdade que muita gente pelo amor pela sua mesmo que não se diga pátria pela sua terra fez muitas pessoas sacrificarem-se e darem a sua vida até e isso existe tanto nós nos digamos nos países que estão a diminuir outros como numa guerrilha ou na resistência a pátria pode ser também a mulher e a mãe e os filhos sim 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 mas pronto eu acho que não é o amor não tem que ser subversivo em si quer dizer o amor faz parte da vida ele não se superta a vida ele é a vida portanto agora pode ser subversivo em circunstâncias sociais não é quer dizer quer dizer quando eu estava a falar da homossexualidade quer dizer não se esqueçamos que há países onde homossexualidade tem como consequência a pena de morte e portanto aí sim pode ser subversivo alguém desafiar convenções sociais em outros casos como eu falei há bocado das pessoas separadas por intolerâncias várias aí sim mas eu acho que isso é mais uma digamos uma consequência social chegaram aqui mais uma um máximo de perguntas eu não tínhamos tempo para responder a todas agora é que começa agora é que está a aquecer não é passar dos preliminares mas mas não temos tempo para responder a todas de qualquer maneira uma pergunta interessante a voz também tem influência na química do amor a voz e a música essa pergunta é com a voz lógico o pessoal pela química depois foi à música é certo a voz bom eu de alguma forma já respondi um pouco um pouco a isso antes porque nós utilizamos também a voz para transmitir informação acerca de do que somos aquela tentativa de baixar a voz de tornar a voz grave está a transmitir a informação eu sou um bom guerreiro posso cacar um animal e garantir a sucesso e portanto nós efetivamente transmitimos essa informação através da voz e por vezes é capaz de resultar aquela música não é a pessoa vai falando agora passa a música não 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 acho que está respondido está respondido é para o Paulo também há algum grupo de investigação em Portugal que trata estas coisas do amor do meu conhecimento diretamente das coisas do amor não há grupos que tratam diretamente das coisas das relações sexuais mais do ponto de vista social e psicológico mas atenção que estas descobertas muitas vezes a pessoa não anda especificamente a estudar o amor a pessoa pode estar a estudar como eu disse o comportamento de uns ratos e descobrir que há ali qualquer coisa que pode estar a estudar apenas um processo de a influência de uma hormona num determinado comportamento e descobrir qualquer coisa a partir daí não é apenas a química o processo é químico mas podem ser estudos na área da biologia neurobiologia mas eu de facto em Portugal não conheço na minha coleção de autores não tenho nenhum português eu se calhar vou terminar com esta pergunta que aqui tenho que é quase me ajuda de alguma maneira que alguém diz o amor que é um sentimento tão forte pode por vezes levar-nos a um sofrimento extremo existe alguma maneira de lidar com esse sofrimento eu então perguntava do ponto de vista da química e depois do ponto de vista da arte se há estrateira de formas de lidar com esse sofrimento pois eu tenho sempre encarado esta coisa da maneira mais leve e mais agradável não me lembrei desse ponto de vista dessa perspectiva de a pessoa se tornar sofridora pela sua intensidade de obsessão basicamente o sofrimento acontece quando a pessoa tem uma paixão forte aquelas paixões são obsessivas e não é correspondida isso conduz a sofrimento eu não tenho uma resposta para isso portanto vou dar uma acima semi-humorística deixem-me esperar que isso passe o tempo portanto o tempo eu acho que é não há nada a fazer inevitabilidades agora pode-se fugir do mundo pode-se estar no mesmo sítio mas fugir do mundo deitar-se mas a nível mas a aparecer-se um fim de uma neurose de uma psicose ou então pode ser para um convento e mesmo aí não se está imune porque tanto a Sra. Maria como mais até a Santa Teresa a Santa Teresa de Ávila que tinha estes amorosos com Cristo e tinha verdadeiros fenómenos digamos confundiu eros com o Agatha que estava completamente físicos e que são portanto mesmo indo para um convento não há nada a fazer bem então eu vou dar por encerrada a sessão queria só usar aqui duas duas citações uma mais uma mais bela outra um bocadinho mais irónica e peço pela irónica depois ficamos com o belo e a irónica de Jacques Lacan que diz o amor é dar algo que não se tem a alguém que não existe é uma perspectiva depois a outra que é de Dante que no último verso do Paraíso da Divina Comédia diz volvi o amor que move sol e estrelas acho que é uma frase bonita para terminar a sessão antes de acabar queria dizer uma coisa queria dizer que hoje que Pajaco de Saúde e estes eventos e também a quantidade de pessoas que já sei que estiveram também no outro evento e que acho muito bonitónas de cruzamento e que também que vi hoje a nova fábrica ciência que me pareceu uma coisa realmente exemplar mas devemos falar só resumir dizendo disso até parece que estamos em Portugal só para terminar só para terminar e antes de ter uma grande salva para um dos nossos convidados só a relembrar-vos que a próxima sessão já está marcada vai ser em janeiro vamos saltar dezembro vai ser dia dia 15 15 de janeiro aqui sobre a morte com o professor Pinto da Costa médico-legista e com o Fernando Ribeiro o vocalista dos Mundo Spera espero que nos caia para falar de morte e hoje vamos falar para o meu convidado agradeço aplausos aplausos